Homens e mulheres, eles, como é que fala, demonstram assim, os sinais de que homens e mulheres estão traindo, é diferente? Ah, cara, eu... Ou os dois é tipo, simplesmente quebra de padrão, foda-se. Quebra de padrão. Tanto homens quanto mulheres, é quebra de padrão. É quebra de padrão, porque a comunicação vai trazer isso, né? É que nem o pessoal fala, né? Ah, quem mente mais? Eu acho que quem se safa mais é mulher. Por conta até, biologicamente, né? Tipo assim, você consegue mascarar muito mais facilmente, entendeu? É muito louco, né? A mulher é como sendo uma doçura, né? É, e até sexualmente, tipo assim... Se uma mulher quiser transar com 10 caras num dia, ela vai transar. Um cara não consegue transar 10 vezes no mesmo dia. Pronto. Por exemplo, uma das situações. Então, é quebra de padrão. Praticamente, é quebra de padrão. A gente consegue dar uns exemplos, por exemplo, pra galera... O que é quebra de padrão? Quebra de padrão é que a pessoa, ela... Porra, ela chega em casa e ela fala pouco. Normalmente, ela fala pouco e tal. Aí, daqui a pouco, de uma hora pra outra, ou naqueles dias fatídicos, naqueles dias que você acha que tem alguma coisa... Chega em casa falando muito, reclamando do trânsito e falando... Ah, então, toda vez que chega... Não, mas é naqueles dias que você já acha que tem alguma coisa, que você tá com a rola em pé... Ou ao contrário, a pessoa chega sempre falando, se aquieta... A pessoa, de novo, né? Tudo que foge do que ela é, normalmente, no dia a dia, né? Exatamente, né? Não se cuida, começa a se cuidar, sabe esse lance? Então, aí, você vai levar isso a ferro e fogo? Não! Ela pode estar preocupada com o trabalho, ela pode estar preocupada com o amigo do trabalho. Essa pessoa pode realmente ter ouvido a gente falar de... Pô, você precisa se cuidar, você precisa se valorizar. E a pessoa começa a falar... Pô, vou mudar o corte de cabelo, vou fazer isso... Nossa, até se arrumando pra quem? Também você não pode ficar saindo da neurose. Mas são pontos, são etapas que você vai acumulando e falando assim... Pô, acho que tem alguma coisa estranha aqui. Você entende? Eu acho que deve ter alguma coisa acontecendo. Pode ser nervoso? Pode. Pode ser uma preocupação até com terceiros? Pode. Pode ser que tá escondendo alguma coisa? Pode. Pode. Entendeu? Então, você não pode ter a certeza. Eu sempre falo, linguagem silenciosa não é determinante. Sim. Mas ela é a base pra você começar a pesquisar. É onde você vai dar lá um perdido, onde você vai... É... Fazer uma ligação, onde você vai pesquisar. E seja lá o que for. É que nem eu falo. Em relacionamento, é... Isso pode ser numa anamnese médica, psiquiátrica, psicológica. Ou seja, é... Um professor, um amigo, que você começa... Opa, tem alguma coisa estranha. Aí você percebe, você fala, vamos investigar. Vamos ver. Numa negociação. O cara muda o padrão numa mesa de negociação. Você fala, por que mudou negociação quando eu falei tal coisa? Vamos pesquisar isso aí. Eu tenho que dar um passo atrás. Talvez ele não tá sendo honesto em relação a tudo que a gente... É, entendeu? Você acaba de assistir a um corte. Pra você acessar o conteúdo na íntegra, o link está nas descrições. E pra você não perder nenhum bate-papo, inscreva-se agora no canal. Tchau. Tchau.